Direto da redação, apoio, Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679, Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, quarta-feira, dia 16 de novembro, estamos chegando com direto da redação, logo após esse feriado, dia 15. Você descansou ou trabalhou nesse dia 15? Ou emendou o feriado? Obrigado pela sua companhia. A gente começa o programa de hoje, ó, sol, aumento de novo de manhã, com pancadas de chuva, tarde e à noite, segundo o site Climatempo. Em Andradas, a mínima fica em 14 e a máxima em 27 graus. Tá abafado, né? Tá quente o dia hoje, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele emitiu um alerta de tempestade para Andradas. O alerta se refere ao período com início, teve início aí às 13 horas, e uma previsão para as 21 horas dessa quarta-feira. De acordo com o alerta, o grau de severidade é apontado como perigoso potencial. Ainda conforme o Instituto, as chuvas são de 20 a 30 milímetros por hora, ou chegando até 50 milímetros no dia, com ventos intensos podendo chegar até 60 quilômetros por hora. O alerta ainda prevê queda de granizo, gente. Esse é um ano aí atípico, né? Já tivemos vários casos de queda de granizo. A última sexta-feira aqui em Andradas, muita gente ficou assustada, tanto pela intensidade dos ventos, como também pelos granizos, que veio causar inúmeros estragos aí, não só na zona urbana, como também na zona rural. Ó, um homem foi detido após colocar fogo na casa da companheira, nessa terça-feira, em Poços de Caldas. De acordo com o que foi apurado, o motivo do incêndio teria sido um desentendimento entre o casal. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar fala sobre essa ocorrência e condição em Poços de Caldas. Nessa madrugada, a Polícia Militar foi acionada a comparecer numa ocorrência de violência doméstica, em que o autor, após discutir com sua esposa, chegou a atear fogo em sua própria residência, sem, contudo, chegar a ferir alguém. Os bombeiros foram acionados, compareceram ao local, deram todo o apoio e o suporte no combate ao incêndio, e, em seguida, as viaturas no turno de serviço iniciaram o rastreamento, pelo visto em qual o autor havia fugido, e foi localizado nas proximidades e realizada a sua prisão em flagrante. Polícia Militar, nossa posição, sua vida. Vamos falar agora dessa terça-feira, foi realizada a Operação Proclamação da República, na MG 455, aqui nessa de András, no quilômetro 32. De acordo com o balanço realizado pela Polícia Rodoviária Estadual, foram fiscalizados 40 veículos, sendo 52 pessoas abordadas, sendo 15 testes e etilômetros realizados, onde foi constatado embriaguez de dois condutores, sendo sete condutores inabilitados, e também aí, 40 autos de infração lavrados pelos profissionais nessa terça-feira. Nessa quarta-feira, os contratos dos lotes 1, que é o Triângulo Mineiro, e lote 2, do Sul de Minas, do Programa de Concessões Rodoviárias, foram assinados com o consórcio de infraestrutura MG, vencedor das duas estações. O lote Sul de Minas possui mais de 450 quilômetros, e abrange trechos das rodovias CMG 146, MG 173, MG 290, MG 295, MG 455, gente, MG 455 é a nossa rodovia, tem a questão do contorno também envolvido nisso, a BR 459, a MG 459 e a LMG 877. A previsão é de que nos próximos 20, nos próximos 24 primeiros meses de contrato, sejam feitos investimentos de caráter emergencial nas rodovias, melhorando as condições de tráfego e segurança. Ao final dos seis primeiros anos de concessão, todos os trechos concedidos deverão atender os parâmetros técnicos especificados do projeto. O diretor-presidente do consórcio infraestrutura MG, José Carlos Cacinga, fala sobre o lote Sul de Minas. Primeiro, esclarecer que essas rodovias que fazem parte do lote do Sul de Minas, elas passarão pelas etapas previstas no contrato de concessão. A primeira etapa, com início, logo depois da eficácia do contrato, é exatamente a etapa de trabalhos iniciais que já começa com obras de recuperação funcional das rodovias em todas as suas extensões. Isso inclui também uma remodelação da sinalização horizontal e vertical dessas rodovias, o que melhora muito a qualidade das viagens, o tempo de viagens e também a condição de segurança dessas rodovias. Então, está previsto que essa etapa de trabalhos iniciais ocupa os dois primeiros anos do contrato de concessão, mas já com serviços, com intervenções nas pistas exatamente para assegurar condições funcionais renovadas a partir já do início. E nesse momento, nesses dois primeiros anos, também é o período de detalhar os projetos de engenharia para as fases subsequentes. O governador Romeu Zema também falou sobre o programa de concessões rodoviárias. Esse programa aí que deve começar e vai atender Andradas também. Existe a questão da rodovia do contorno que deve, que está inclusa nesse programa, trazendo uma série de melhorias para quem utiliza a MG 455. Esse é um momento muito importante que marca o início de uma nova era para as rodovias dessas duas regiões do Estado. Esses dois lotes rodoviários vão contar juntos com investimentos de R$ 5 bilhões ao longo do contrato de 30 anos. Desse total, R$ 2,4 bilhões serão investidos nos primeiros oito anos. Serão ampliados o conforto e a segurança nas vias, com a inclusão de serviços para os usuários, como socorro mecânico, atendimento médico, combate a incêndios e a apreensão de animais. A Semana Internacional do Café é uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de profissionais que têm o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro. No acesso a mercados, conhecimento e negócios, o Espaço Café Brasil reúne profissionais de toda a cadeia produtiva do café, do produtor ao consumidor final. O evento promove workshops técnicos sobre preparo de expressos, torras e degustações, palestras sobre tendências de negócios, cultivo e processamento do café, além de inúmeras rodadas de negócios. Andradas está participando desse evento em Belo Horizonte. Uma equipe da Secretaria de Agricultura está presente com o stand, mostrando um pouco de Andradas nesse evento tão importante. Eu estou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Nesta quarta-feira, fique ligado à nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento em nossa programação. E claro, às 19h tem o Telejornal Integração. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho